Segundo semestre, a gente vai ter, segundo semestre, segunda parte do campeonato, temos 10 corridas pela frente, né Rico? E agora a gente vai ver quem pode começar a pagar punições de grid por exceder o uso de elementos, motor, câmbio, enfim, as várias partes de uma unidade de potência, já tivemos no GP da Bélgica o Max Verstappen pagando 5 posições de grid pela questão do câmbio, agora eu sei que você fez um material bem especial aí para explicar para a galera sobre quem está aí perto de uma punição, vamos aos seus gráficos, não é o telemetria de um GP, mas temos gráficos de rico penteado, sim. Então, pode colocar o primeiro do ICE na tela, o que eu fiz foi pegar a FIA Disponibiliza no site deles, vários documentos oficiais ao longo do final de semana, e um deles que é toda sexta-feira, eles divulgam que é Power Unit Elements Used Per Driver Until Now, alguma coisa assim, que quer dizer quantos elementos cada piloto usou até antes do evento que vai começar, e esse documento é o que eu uso para preencher isso aí, então eu vejo ali quais foram os pilotos que colocaram uma peça nova, e acaba, como fala, corrigindo o que eu vi no final de semana anterior. Então, a gente vê, por exemplo, na parte de motores, lembrando que cada piloto pode usar 4 elementos, 4 V6 ao longo da temporada, a gente vê que tem ali o Gasly, que já colocou o quarto elemento já faz bastante tempo, e com certeza vai ter que colocar um quinto elemento uma hora, a gente vê que o Hulkenberg aproveitou a Spa para colocar um quinto elemento que ia sair da pitlane, então já trocou tudo, a gente vai ver nos outros gráficos ali, então ele talvez não tenha que tomar mais penalidade, então eu acho que quem colocou ali o quarto elemento já agora, talvez fique um pouco mais complicado de ir até o final da temporada sem colocar outro. A gente vê, por exemplo, o Norris, que já colocou o quarto, o Kevin já colocou o quarto também, e o Albon, que mesmo se o motor da Mercedes é super confiável, já colocou o quarto ali também, mas talvez do fato de Spa ser um circuito que pede performance, que pede um motor bom, porque tem muita reta longa e favorece para as ultrapassagens, tanto que a gente viu que o Willis no começo da corrida estava muito bem. Então eu acho que o Garanti mesmo, eu acho que o Gasly vai tomar uma, o Norris provavelmente vai tomar uma também, e o resto do pessoal, principalmente o pessoal da Mercedes, da Honda, talvez não tenha penalidade. Conrado, pode ir passando ali, vamos ver o TC, que é o turbo compressor, para ver se o cenário muda, mas eu acho que é praticamente igual, porque quando você introduz uma peça, geralmente você introduz o motor completo, com turbo, com MGU-H e MGU-K. Então coloca com o lado do TC, a gente vê a mesma coisa, o Gasly está ali com quatro, o Norris não colocou o quarto turbo, mas já colocou o terceiro elemento faz muito tempo, então vai acabar colocando já já o quarto turbo. Em termos de MGU-H, imagino que você seja exatamente a mesma coisa aqui para o TC, a gente pode colocar aí, Conrado, o MGU-H, e o que vai realmente fazer a diferença, que a gente vai ver mais para o final, vai ser a bateria. Mas aí o MGU-H é praticamente a mesma coisa, também são quatro. MGU-K é um elemento que é muito confiável, pode colocar Conrado-K, a gente vê que mesmo se o Gasly já colocou ali quatro, eu acho que o MGU-H tem muito pouca probabilidade de tomar penalidade, sabe? Então a gente pode ver, por exemplo, alguns pilotos vão chegar mais para o final da temporada, para não tomar penalidade em corridas onde é muito ruim você tomar penalidade, eles podem começar a trocar as peças, sabe? Você pode falar assim, pô, o meu V6 está ruim, eu sei que ele não vai aguentar ir até o final, mas o MGU-H, meu, eu consigo fazer a temporada inteira com dois, então vamos pegar o MGU-H do aquele motor ali, colocar aqui, o turbo aquele lá, fez só a corrida facinho, então vamos pegar ele também, e começa a fazer o quebra-cabeça ali, para montar um conjunto que possa ir o mais longe possível, sabendo que tem duas corridas ainda que a gente pode tomar penalidade, que é Monza, que é a 15ª corrida, e para quem estiver muito na Pindaíba, tem Austin também, que é uma corrida que ainda dá para fazer penalidade, mas se a gente ver a bateria, com o ES, e depois a gente vai ver o C também, o ES que é um pouco mais, não, esse é o escapamento, esse aí está todo muito tranquilo, é esse aí, que está tudo vermelho, porque você só tem dois pela temporada, sabe, então a bateria também é um elemento que é bem confiável, mas a gente vê que a bateria da Ferrari está funcionando bem, as equipes clientes só colocaram agora, em Spa, a segunda bateria, mas vale lembrar que no começo do ano, o Charles Leclerc teve muito problema com a bateria, ele já começou Melbourne trocando de bateria, colocou na qualificação uma nova, na corrida deu pepino, então mesmo se ele já colocou a terceira ali, talvez aconteça ainda dele ter que trocar por falta de quilometragem, quando tem corrida com muita chuva, essas coisas assim, é até bom, economiza quilometragem, economiza potência, sabe, e teve bastante corrida na chuva essa temporada, então vamos ver o que acontece, esse gráfico para o Pérez, ele está usando a terceira, desde a terceira corrida, é impressionante, isso não quer dizer que ele está usando a terceira desde a terceira, quer dizer que ele colocou a terceira já na terceira corrida, já na terceira corrida, mas se eles resolveram o problema da número 1, eles podem ter colocado a 1 de volta a partir da quarta corrida, sabe, esse gráfico aí não diz qual que eles estão usando, é que nem o motor, o motor, quando você coloca um motor novo, o que você usava antes, você não tem que jogar ele fora, você pode usar ele para sexta-feira, para fazer só o P1 ou P2, ou quando você coloca, tipo assim, corridas que precisam ter potência, tipo Silverson, Spa, Monza, Baku, você coloca motor novo, que nem algumas equipes fizeram, porque você precisa de potência, e daí quando a corrida é mais fácil, que nem Budapest, por exemplo, que é uma corrida muito simples, ou Mônaco, que é uma corrida que o motor não serve para quase nada, você pode colocar o primeiro motor de novo, sabe, ou o segundo motor, para terminar a vida dele ali, então o tema de penalidade, fala. E qual, o round seis ali, que se não me engano é Mônaco, por que tem sempre ali essa linha mais escuta? Não, o seis foi Imola, que não aconteceu, por causa do... Ah, tá. Aquela catástica, então eu deixei ali, porque não aconteceu, mas os números continuam sendo os mesmos, né. Ah, tá. Então a minha contagem é sexto, tirando o Imola, então está tudo certo. É. Então é isso, então acho que a Honda, fora a bateria do Pérez, e a Mercedes, eu acho que eles têm pouca chance de tomar penalidade, mas a Alpine vai tomar, e talvez o Norris tome uma penalidade, mas não... por enquanto ainda é cedo, mas Monza, com certeza, com certeza a gente vai ver as coisas que estão escondidas nesses gráficos aí, porque, por exemplo, se você colocar de volta, Conrado, o primeiro de todos, o ICE, para a gente falar um pouco mais sobre isso, que é o mais fácil de entender, quando a gente vê, quando a gente vê, por exemplo, o Gás, ele já está com o número 4, que ele introduziu na corrida 9, só que não quer dizer que ele só está usando o 4, e vai ter que colocar o 5º já na corrida 15, provavelmente ele vai fazer isso, porque não tem como ele fazer, ir até o final da temporada sem colocar, mas, por exemplo, a Red Bull, que colocou o 3º na corrida 11, eles podem ainda estar usando o primeiro motor na sexta-feira, sabe, a gente não sabe como é que eles usam as peças, e a mesma coisa com o Kemberg, sabe, ele colocou o 5º motor ali em Spa, porque apareceu, a oportunidade, por exemplo, uma coisa que acontece também, que a gente vai ver isso acontecer, com certeza em Zandvoort, com certeza, eu, se eu fosse chefe de motores ainda, em Zandvoort, eu ia colocar os meus dois pilotos no limite de penalidade em todos os elementos, para quê? Porque se aconteceu alguma cagada, por exemplo, sei lá, choveu na qualificação, o piloto saiu da pista, e bateu na parede, você fala assim, pô, o cara é último, se o cara é último, a gente coloca motor novo, que não vai custar nada, não vai mudar nada, sabe, então você já se prepara para tomar uma penalidade, você já fica pronto, você coloca o motor ali, o motor não vai sofrer, porque fez Zandvoort, mais do que sofreria em alguma outra corrida, então você já se prepara para essa possibilidade, sabe, não esperando que o teu piloto seja ruim, ao ponto de perder a qualificação, para resolver o teu problema de confiabilidade, mas, geralmente você se prepara assim, para tomar, para essa eventualidade, sabe, então eu acho que, por exemplo, Alpine com Ocon, eles deveriam colocar o quarto elemento para o Ocon, já está tudo ali pronto, porque se chover e acontecer alguma coisa, eles colocam o quinto elemento, e daí já não precisa tomar penalidade em Monza, por exemplo, porque se não, eles vão ter que tomar penalidade em Monza, entendeu, então esse tipo de jogada, a gente fazia, eu fazia muito quando eu era chefe da McLaren, Renault, para o Red Bull, para já, antecipando as coisas, para se acontecer alguma coisa assim, a gente já toma penalidade de graça, e não ter que sofrer com uma penalidade, em uma corrida, mais para frente, então só para resumir aí, quem não fizer isso, até Monza, vai tomar penalidade em Monza, então eu acho que Monza, vai ter pelo menos aí, uns três ou quatro pilotos, tomando penalidades diferentes em Monza. Duas coisinhas, antes da gente virar o assunto, você falou da questão de mudar o motor, usar o motor na sexta, depois no sábado, enfim, a troca de unidades, ou a troca de motores, falando bem popularmente, dá à equipe algum risco, assim, de desempenho, assim, existe, existe, alguma montagem mal feita, há risco de montagem mal feita, essa questão de você trocar o motor, também traz os seus riscos? Com certeza absoluta, isso é uma coisa que a gente, o pessoal da antiga não fazia, sabe, eu não fazia isso, eu não trocava de motor entre sábado e domingo, sabe, trocar de motor domingo, é a coisa mais arriscada que você pode fazer na garagem, por mais que você tenha ali uma equipe que montou e desmontou o carro, 250 vezes, na pressão do domingo de manhã, sabe, pode acontecer, alguma coisa não dá certo, sabe, e a gente já viu isso acontecer, eu não lembro agora exatamente com qual equipe, a gente viu isso, não sei se foi com a Ferrari, ou com o Charles, ou não sei quem, mas, cara, isso não se faz, você só troca realmente de motor, no caso, sei lá, vai sair em último, aí vai, coloca o motor no ovo, já que nem eu estava falando, já introduz, por outras questões estratégicas, sabe, mas se você está brigando ali por pontos, você está ali entre os top 10, e viu alguma coisinha errada no teu motor, no sábado, que nem aconteceu com o Leclerc, em Melbourne, cara, você só troca de motor no domingo, se você tiver muita, muita confiança no taco, porque você não tem como fazer uma installation lap, a gente faz, todas as equipes fazem, e cada vez menos, porque está tão confiável isso, mas quando eu comecei na Fórmula 1, era de praxe, você tinha que sair do box, na hora que a pista passava para o verde, para fazer a tua installation lap, você fazia uma volta de instalação, você voltava na garagem, você desmontava o capô rapidinho, só para dar um check, ver se não tem vazamento, se não tem nada desconectado, nada errado ali, fecha e começa o programa, sabe, era assim que a gente fazia, e agora, está tão habituado, está tão confiável esses motores, que a galera já nem faz mais isso, já sai para fazer o primeiro run, para poder já começar a acumular dados, que eu acho que é legal, mas ainda tem o risco, sabe, na sexta-feira você pode até fazer isso, mas no domingo é muito complicado. Ficou faltando um gráfico, é esse daí, Conrado, CE? É, esse aí vai junto com a bateria, só que, só que CE, é uma coisa que é muito complicada, porque é uma, é tipo um computador, sabe, é um control unit, é uma caixinha, um controlador, um processador, vamos dizer assim, que você tem, só que você não tem um só, você precisa de um desse, para controlar o MGU-K, você precisa de um desse, para controlar o MGU-H, você precisa de um desse, para transformar a tensão da bateria, que é alta tensão, para 64, 48 volts, ou 12 volts, dependendo dos teus, então é para o DC-DC, você tem um desse, então você tem vários, CE, ou calculadores, digamos assim, no teu carro, e a FIA vai contando, ali, quantos você colocou de cada, sabe, e não é um só, são vários, até aí, quando você já trocou, o mesmo, mais vezes, que esse número aí, incrementa, sabe, então a gente vê, e geralmente isso aí, é relacionado com o problema na bateria, então a gente vê aí, e o Pérez e o Charles, tiveram ali que trocar, para tentar resolver o problema da bateria, na investigação, algumas vezes você, isola, para saber se é bateria, ou se é ou se, então por exemplo, a gente vê que o Charles, e o Pérez, os dois trocaram bastante CE, só que a bateria também foi trocada, só que não necessariamente os dois vão junto, então tem um desses dois elementos, que pode estar funcionando bem, sabe, pode ter sido trocado, porque na hora, e até porque, por exemplo, na arquitetura, dependendo das equipes, o CE fica dentro da bateria, sabe, por exemplo, eu não vou citar o nome aqui, tem equipes que o CUH e CUK, e o DCDC, ficam dentro da bateria, sabe, que deve ser compacta tudo ali, você tem só os três fios de fase, que vai para o MGH e para o MGH, então fica compacto, então quando você tem um pepino, você não tem como desmontar a bateria, trocar o CE, você troca tudo, depois você pede para a FIA, bom, eu tenho que desmontar a bateria, para controlar o meu CE, e assim que funciona. Maravilha, é, quadro devidamente analisado, então você que está acompanhando a gente, fique ligado que, durante o segundo semestre, durante a segunda parte do campeonato, você vai ficar sabendo aqueles, já sabe, aqueles que devem tomar punições de grid.